Olá, que tal, chicos e chicas? Sejam bem-vindos a nossa classe de espanhol. Aqui com vocês, professora Estefânia. Antes de começar a nossa aula, nós vamos dar um olá para a nossa intérprete. Olá, Jéssica! Seja bem-vinda à nossa aula, você é muito importante para nós. E agora, vamos ver os objetivos da nossa aula? Aqui. Compreender o emprego dos pronomes indefinidos e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero textual estudado e ampliar o vocabulário. Então, vamos, vamos a seguir. Vamos a pensar. Que espera Miguelito de la vida? Está ali o Miguelito sentado na árvore. E chega uma falda. Que haces? Aí sentado, Miguelito? Pois, aqui estou esperando algo de la vida. E aí, já aconteceu isso com vocês? Ficarem olhando para o nada, para o horizonte. Estou esperando algo da vida. E o que será esse algo? Vamos a ver. Não sabe. Espera algo que não está definido. É algo indefinido. Não sabemos o que. Vamos a seguir. Aqui. E tu? Que esperas da vida? Que esperamos da vida? Vamos ver. Então, a gente pode esperar várias coisas da vida. E agora, lembrando lá do Miguelito, ele estava esperando algo. Só que não foi definido o que seria esse algo. Vamos a ver. Vamos analisar agora. Pois, aqui estou esperando algo de la vida. E se algo é pronome indefinido, são palavras que indicam imprecisão, indeterminación, podem ter valor de pronombre, adjetivo ou adverbio. Certo? Então, vamos, vamos a seguir aí. Vamos a seguir. Vamos conhecer os pronombres indefinidos. São utilizados para expressar cantidad ou identidade de uma forma indeterminada ou imprecisa. Pronombres indefinidos. Então, algum, algunos, alguno, algunas, alguna, varios, varias, outros, outras. Tá? É, então, pronomes indefinidos, expressar algo que não tem, que é impreciso. Certo? Já vem da palavra indefinido. Ok? Aí, pronombres indefinidos, invariables. Bom, vamos pensar aqui nessa palavra. Invariables. O que é invariables? Não varia. Ele não vai para o feminino, ele não vai para o plural, ele segue sempre na mesma forma. Por exemplo, algo, nada, alguém e nadie. Vamos ver aqui, ó. Algo me parece malo. Algo me parece mal. Nada le parece bueno. Nada me parece bom. Ha visto alguien detrás de la puerta. Vi alguien detrás de la puerta. Ou viu, né? A nadie le importa lo que Rocio dice. A ninguém. Então, por que que eles são invariables? Eles não vão mudar. Tá? Não vai existir, por exemplo, nadas. Não vai existir a ninguémes. Não vai, não tem feminino, não tem plural. Certo? Vamos a seguir. E segue sendo indefinido. Quando eu falo a ninguém, eu não sei quem é esse ninguém. De acordo? Agora, vamos a primeira actividade. Completa os espacios com os pronombres indefinidos correspondentes. Algo, nada, alguém, nadie. Letra A. En esta caja, no hay espacio. B. Espacio. En el cuadro, produce angustia. C. Espacio. Quiere café. D. No. Coma. Espacio. Quiere café. Certo? Que que vocês vão fazer? Anotar no caderno e ali releñar, né? Preencher os espaços em branco com os pronomes indefinidos. Espero vocês e até daqui a pouco. Espacio. 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 Esppedo. Esp Biega. Espcida. Espinaja. Esp Kinder. Esp次, esp deity. Espwasser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, chicos e chicas, escreveram o caderno, preencheram os espaços com os pronomes indefinidos? Vamos a ver? Letra A Em esta caja não há nada, em esta caixa, não existe nada. Algo no quadro produz angústia. Algo no quadro produz angústia. Algo. Alguien quiere café? Alguien quiere café? Alguien quer café, né? No, nadie quiere café. Tá? Então, observen também o nada e o nadie, tá? Nadie é ninguém. Ok? Certo? Não confundam nada com nadie. Vamos a seguir, entonces. Vamos conocer otros pronombres indefinidos. Algum, alguno, algunos, alguna, algunas. Ningún, ninguno, 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 ninguna e ningunas. Ejemplo. Tengo que hacer-te algunas preguntas. A pessoa chega para você e fala, ó, tenho que fazer algumas perguntas. Você já se assusta, né? Porque você não sabe que perguntas são essas. Então, pronome indefinido. Maria tiene algún dinero para viajar? No, no tengo ninguno. Cierto? Aqui, ó, vamos a observar aqui, ó. Algún dinero. Vai com substantivo, ele segue, acompanha o substantivo masculino e tem um acento. Ok? Tanto algún como ningún. Seguindo agora para nuestra segunda actividad. Complete las siguientes oraciones empleando los indefinidos correspondientes. Então, anoten aí no caderno. Maria, hay espacio aquí que puede ayudarme? Juan, lo siento, ahora no hay espacio. Si quiere, espere hasta que llegue espacio empleado. Ok? Copiaron o caderno, vão preencher os espaços em branco com os indefinidos correspondentes. Tá bom? Espero vocês. Até daqui a pouco. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, chicos e chicas, resolveram essa atividade? Conseguiram preencher os espaços em brancos com os pronomes indefinidos correspondentes? Aqui, ó, então vocês observam que aqui era um diálogo. Ai, aqui que pode me ajudar? Existe. Aqui que possa me ajudar? Juan, lo siento, quer o mesmo dizer perdão. Agora não existe. Espacio, se quer, espere até que chegue o espaço empleado, que é empregado. Então, vamos a ver. Juan, lo siento, ahora no hay nadie. Se quiere, espere hasta que llegue algún empleado. Então, quais foram os pronomes indefinidos? Alguen, nadie y algún. Agora vamos observar aqui, ó, por que que o empleado, que é o empregado, está sublinhado? Porque eu tenho o quê? Um substantivo masculino e o algum pronome indefinido vai elevar a cinto, certo? Então, vamos ver aqui, ó, como que ficou. Existe alguém aqui que possa me ajudar? Perdão, sinto, lo siento. Agora não existe ninguém. Lembrando que o nari é ninguém, tá? Se quer esperar, se queres, né? Espere até que chegue algum empregado. De acordo? Certo? Alguna dúvida? Podemos seguir? Então, vamos lá, vamos analisar a vinheta. O que mais te cansa da vida não é quando custam as coisas. Sino que todo tenga preço. Então, vamos ver aqui, o que que ela está falando? O que mais te cansa na vida não é o quanto custam as coisas, os valores das coisas. Sim, que tudo tem preço. Não é um valor, tudo tem preço, tudo tem um valor. Vamos pensar sobre o que que ela está dizendo. Então, aqui, ó, ela usou o que? O todo. Sino que todo tenga preço. Então, é indefinido. Mas ela usou o que? Opa, perdona, chicos. Ela, o todo é um pronome indefinido usado para generalizar. Então, ela usou esse pronome indefinido para generalizar essa situação. Por que que tudo tem que ter um valor? Por que que tudo tem que ter um preço? Certo? Vamos a seguir? Qual é a crítica da vinheta? Já falamos. O que mais te cansa da vida não é o quanto custam as coisas. Sino que tudo tem preço. Uma sociedade. Há uma sociedade em que tudo tem um preço. Sim, uma sociedade em que tudo tem um preço. Quando a gente chega naquele momento que o importante não é ser, é ter. Então, nós temos que refletir. Será? O importante é ser ou ter. Certo? Esta é a crítica. Vamos a seguir. E sim. Ela generaliza. Tudo. Tudo. Tá? Todo. Vamos seguindo. Vamos conhecer outros pronombres indefinidos. Outros indefinidos. Bastante, demais, cada, qualquer, 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 qualquer. Uno e una. Tá? Esses são outros indefinidos. Tá bom? Bastante, demais, cada, qualquer, um ou una. Já vamos entender quando que nós usamos o uno ou una. Certo? Aqui, os indefinidos usamos o mais frequente. Muito, muito, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas. Demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas. Todo, toda, todos, todas. Certo, certa, certos, ciertas. Tanto, tanta, tantos e tantas. Vamos ver aqui os exemplos. Reciben mucha luz. Receben muita luz. Hizo poco viento. Fez poco viento. Tenemos demasiadas preguntas. Tenemos muitas, né? É mais que muitas perguntas. Estudio todos los días. Estudo todos, todos os días. Certa vez fui. Certa vez fui. É como se estivesse iniciando uma história. Hemos tenido tanta suerte. Nós temos tanta sorte. Temos, né? Tenido tanta sorte. Certo? E agora vamos para a actividade 3. Como poderia ser traduzido ao português o pronome indefinido subrayado? Felicidade no es la ser lo que uno quiera, sino querer lo que uno hace. Então, o que vocês vão fazer? Copiam no caderno esse poema, né? Esse pequeno trecho. E intentem, procurem entender o que pronome em português se refere a esse uno quiere, sino querer lo que uno hace. Certo? Observem, analisem. E espero vocês daqui a pouco. Tchau. 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 E aí, chicos e chicas, refletiram, observaram, analisaram o que seria esse uno em esse fragmento? Vamos a ver? Felicidade não é fazer o que alguém quer. Ao contrário, querer lo que alguém as faça. O que ele está querendo dizer? É querer lo que uno hace. Não é felicidade, não é fazer o que alguém queira fazer. Sim? Sem fazer o que você quer fazer. Certo? Ok? É que vocês sabem que não existe uma tradução ao pé da letra, né? Então, a gente não consegue traduzir uma palavrinha por outra palavrinha, mas a gente consegue entender. De acordo? Vamos a seguir? Ah, sim, chicos. Terminamos a nossa aula. Vamos ver o que nós aprendemos? Compreendemos a função dos pronomes indefinidos e quando empregá-los e vocabulário sobre a temática. Aqui nós temos as referências e espero vocês. Hasta la próxima clase.